Olá, todos os conselheiros, dando início à 31ª reunião extraordinária do Conselho Diretor, um ponto de pauta único, assumiu, né? Mas seria a homologação do resultado final da chamada pública CMBJ, o FOB nº 04-2021, relacionado à seleção de um representante docente da área específica para a vaga de suplente e os nomes de coordenador e vice-coordenador, coordenador, coordenadora, vice-coordenadora ou vice-coordenadora do curso de bacharelado em engenharia mecânica. Eu vou apresentar, então, o resultado final. A chamada em si, ela se iniciou na semana retrasada e a publicação do resultado se deu na sexta-feira passada. E na segunda-feira houve a finalização do período recursal. Já antecipo que não houve recurso, mas eu vou apresentar a declaração posteriormente, mas não houve recurso contra o resultado, então eu apresento aqui a divulgação do resultado final. Então, chamada pública CMBJL, o FOB nº 04-2021, comissão especial designada pela portaria CMBJL, o FOB nº 55, de 3 de novembro de 2021, divulga o resultado conforme apresentado abaixo. Em conformidade com o artigo 7º, fica estabelecido o representante docente da área específica. Docente da área específica, nome Luiz Justino da Silva Jr., vaga suplente. Em conformidade com o artigo 9º e o artigo 10º, ficam estabelecidos a coordenadora e o vice-coordenador de curso. Coordenação, vice-coordenação, Bruna de Souza Constantino, coordenação, Rodrigo da Paixão Estrela, vice-coordenação. Bom Jesus da Lapa, 5 de novembro de 2021. E assinam abaixo os membros da comissão, no caso, estariam eu, a assinadora Rosa Ilma e o dissente Lucas Jorge Cibê. Assinatura da assinadora e a minha assinatura abaixo. Eu vou apresentar também agora a declaração de término de período recursal relacionado ao resultado. Declaração de término de período de recursos, finalizou a segunda-feira, declaramos para os devidos fins, o término do prazo para interposição de recursos contra o resultado da chamada pública CMBJL, o FOB nº 04 de 2021 e a testão da agência de processos recursais. Com Jesus da Lapa, 9 de novembro, é hoje, de 2021, e assinou abaixo os membros da comissão especial que organizou a chamada. Então eu, servidor Rosa Ilma Pereira da Silva Teixeira e o dissente Lucas Jorge Ribeiro, assinando abaixo. Coloco, então, em apreciação do conselho diretor, a divulgação do resultado final da chamada pública nº 04 de 2021. Gostaria de indicar já, aproveitando que eu estou como membro da comissão, que não houve nenhuma problemática ao longo do processo, o processo transcorreu com tranquilidade. Houve somente um inscrito para a vaga de suplente, no caso, o professor Justino, do Justino, e também uma candidata para a coordenação e um candidato para a vice-coordenação, no caso, a professora Bruna Constantino e o professor Rodrigo Estrela. Não havendo mais uma manifestação, eu coloco um caráter de votação, a homologação do resultado final da chamada pública. Votos contrários, peço que se manifestem por chat ou por microfone. Abstenções, peço que se manifestem por chat ou microfone. Vemos uma abstenção da conselheira Bruna. E cinco, desculpa, quatro votos favoráveis e uma abstenção para a homologação. Sendo assim, a homologação do resultado final da chamada pública CMBJL, o FOB nº 04 de 2021, aprovado por unanimidade. Declarando, então, o docente Luiz Justino da Silva Júnior, como membro do colegiado de engenharia mecânica, na vaga de docente da área específica, como suplente. A professora Bruna de Souza Constantino, na vaga de coordenadora de curso. E o professor Rodrigo da Paixão Estrela, na vaga de vice-coordenador de curso do bacharelado de engenharia mecânica. Gostaria de pedir somente a compreensão dos conselheiros. Dado a serenidade desse processo que a gente precisa, eu vou apresentar a ata da reunião. E a gente precisa construir, verificar se tem algum erro, se existe um erro na escrita. A gente já corrige agora. A nossa secretária executiva, ela construiu a ata já, mas a gente precisa adequar os membros que estão presentes, ou algum artigo ou outro, alguma vírgula, que a gente precisa alterar. E aí, assim que a gente alterar, a gente coloca em caráter de votação, e aprova já, ou aprova, ou reprova já a ata. Caso contrário, a gente teria que aprovar só na próxima reunião, e aí só na próxima reunião a gente conseguiria anexar o processo para encaminhamento dos nomes em definitivo. Então, eu vou apresentar a ata. Vou fazer a leitura. Ata da 31ª Reunião Extraordinária do Conselho Diretor do Centro Multidisciplinar de Bom Jesus da Lapa, da Universidade Federal do Oeste da Bahia, o FOB, traço 2021. Aos nove dias do mês de novembro de 2021, às 14 horas, reuniram-se via videoconferência, utilizando a ferramenta tecnológica Google Hangout Meet, os membros do Conselho Diretor, professor Andréia Salsato, vice-diretor, com as presenças da professora Bruna de Souza Constantino, coordenadora do curso de Engenharia Mecânica, e do professor Manuel Messias da Silva Júnior, Manuel Messias da Silva Júnior, coordenador do curso de Engenharia Elétrica, professora Thais Idanta Cebouça Santos Cibreiro, coordenadora de ensino, da professora Jade Johanna Jimenez Ruiz, representante titular das áreas básicas, e do adicente Lucas Borges Cibreiro. Lucas não, né? Lucas também não. Ok, né? Um, dois, três, quatro, cinco, temos cinco aqui também. Não. Ah, acho que eu coloquei alguma coisa mais, né? E da professora Jade Johanna Jimenez Ruiz, representante titular das áreas básicas. O vice-presidente do Conselho Diretor, o professor André Salsato, cumprimentou a todos e deu início à 31ª reunião extraordinária do Conselho Diretor. Eu queria que cumprimentei, né? Se não, boa tarde a todos. Apresentando como ponto de pauta, homologação do resultado final da chamada pública CMBJL UFOB nº 04-2021. Em seguida, o vice-presidente do Conselho Diretor apresentou o resultado final da chamada pública. Repetiu, mas ok, é porque aqui é o ponto de pauta, né? CMBJL UFOB nº 04-2021. E aí vem a apresentação. Em conformidade com o artigo 7º, fica estabelecido como representante docente da área específica Luiz Justino da Silva Júnior para a vaga de suplente. Em conformidade com o artigo 9º e o artigo 10º, ficam estabelecidas a coordenação e a vice-coordenação do curso de bacharelado em Engenharia Mecânica. Bruna de Souza Constantino como coordenadora de curso e Rodrigo da Paixão Estrela como vice-coordenador de curso. O vice-diretor indicou que não houve recurso contra o resultado e, em seguida, submeteu o resultado final da chamada pública CMBJL UFOB nº 04-2021 à votação, sendo aprovado. 4 votos favoráveis e 1 abstenção. Então, sendo aprovado por 4 votos favoráveis e 1 abstenção. Nada mais havendo a declarar, às 14h30, 21h20, o vice-presidente do conselho diretor declarou encerrada a 31ª reunião extraordinária do conselho diretor do centro multidisciplinar de Bom Jesus da Lá, e nada mais havendo a ser registrado, eu, Rosa Ema Pereira da Silva Teixeira, secretária executiva, lavrei a presente e ata, que, após aprovada, será assinada por mim e todos os presentes, Bom Jesus da Lá, 9 de novembro de 2021. Alguma indicação de correção? Ok, né? Ok, né? Caráter de votação, né? Uma vez que isso aqui já é apreciação, né? A gente está verificando a ata. Então, coloco caráter de votação, a aprovação da ata da 31ª reunião extraordinária do conselho diretor do centro multidisciplinar de Bom Jesus da Lá, da Universidade Federal do Oeste da Bahia, o FOB 2021. Aqueles que são favoráveis, permaneçam como estão. Votos contrários, peço que se manifestem. Abstenções, peço que se manifestem. Ata aprovada por unanimidade. Eu vou, então, encerrar a reunião e aí a gente encaminha essa ata via CIPAC. Eu peço que os senhores assinem. Não temos tanta pressa, porque a gente já encaminhou o processo relacionado à coordenação interina, né? Mas, uma vez que a gente já tem a possibilidade de encaminhar o definitivo também, né? A gente não precisa ficar aguardando tanto. Agradeço a compreensão dos conselheiros para a realização dessa reunião. E a todos uma boa tarde. Obrigado.